Agora tá na hora, TVC agora. Tá na hora da Previsão do Tempo. TVC agora. Voltamos agora com a Previsão do Tempo e hoje sim, de fato, é o meu último dia como garota do tempo aqui no TVC Agora. Oh, ninguém? Pica! Mas semana que vem eu volto dando... Obrigada. Semana que vem eu volto dando as notícias do portal RCN67 aqui pra vocês. Então fiquem ligadinhos aqui no TVC Agora. E falando sobre o tempo de hoje, nesta sexta-feira, o céu aqui em Três Lagoas, ele amanheceu um pouquinho nublado, o sol estava entre as nuvens e, como o meu amigo Israel disse, com possibilidade de pancadas de chuvas isoladas. Especialmente no fim da tarde. Então realmente, à noite, quem foi curtir o show, pode curtir despreocupado, com um pezinho na areia, e é muita coisa boa pra acontecer hoje à noite. E segundo a previsão emitida pelo Centec, no final de semana o tempo vai ficar instável. Então no sábado o sol aparece, mas tem possibilidade de pancadas de chuva. E no domingo as chuvas podem vir acompanhadas de tempestade a qualquer hora do dia. Mas, para o final de semana, então, os termômetros devem registrar a mínima de 21 graus e a máxima de 33 graus no sábado. E no domingo a mínima prevista é de 20 graus, com a máxima podendo chegar até 32 graus. E agora, então, vamos saber como fica a temperatura neste final de semana na nossa região. Em Três Lagoas, então, a mínima é de 20 graus e a máxima de 32 graus. Em Brasilândia, a mínima de 22 graus e a máxima de 33 graus. As duas cidades aí com o tempo nublado, não é mesmo? Em Água Clara, a mínima de 24, máxima de 36, com possibilidade de chuva para este final de semana. Em Aparecida do Taboado, também com a possibilidade de chuva, a mínima é de 21 graus e a máxima de 32 graus. Em Paranaíba, um pouco mais de sol, o tempo mais nublado, com 22 graus de mínima e máxima de 33 graus. Já em Inocência, também com possibilidade de chuva, a mínima é de 19 graus e a máxima de 30 graus. Israel. Tchau. 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 Tchau.